Santo do dia 4 de fevereiro, São João de Brito. São João de Brito nasceu na cidade de Lisboa, em Portugal, em 1647. Ele era filho de Salvador Pereira de Brito e de Brites Pereira. Seu pai, em 1640, foi enviado pelo rei D. João IV para o Brasil, onde seria governador, e aqui faleceu. São João de Brito, seus irmãos e sua mãe ficaram na corte. São João de Brito tinha saúde bastante fragilizada. Certa vez, os médicos chegaram a dizer que não haveria mais esperanças para a criança. Sua mãe, no entanto, voltou seu coração para Deus e orou e intercedeu. Ela fez uma promessa para São Francisco Xavier e foi assim que São João de Brito recuperou sua saúde de forma milagrosa. Para cumprir a promessa feita por sua mãe, São João passou um ano inteiro com uma batima. Além disso, Deus estava trabalhando a vocação do santo em seu coração. E assim, aos 15 anos de idade, ele entrou para a companhia de Jesus. No ano de 1673, São João de Brito foi ordenado como sacerdote e acabou sendo enviado para a Índia para que lá seguisse seu trabalho de evangelização. Viveu no estado de Goa, inicialmente, e depois foi para o sul do país. Por lá, pôde aprofundar seus estudos e toda a região conheceu o ardor daquele apóstolo. São João de Brito foi um homem que buscava comunicar o evangélico à vida. Além de tentar sempre viver a inculturação, para que assim muitos acabassem se abrindo, se rendendo para o amor de nosso Senhor Deus. Ele tinha um diálogo constante com as culturas, mesmo que nem sempre tenha sido acolhido por todos. Ele evangelizou e levou ao batismo muitos que estavam junto aos povos de Maravá. Contudo, ao retornar desta missão, São João de Brito e outros catequistas foram presos por soldados pagãos e anticristãos. Estes fizeram de tudo para que João renunciasse sua fé, mas ele preferiu renunciar sua própria vida a isso. Estava aberto para sofrer o martírio que fosse preciso. O rei da época chegou a condenar João. Contudo, um dos príncipes quis ouvir a doutrina que ele ensinava e fazia muitos mudarem de vida e abandonarem os deuses. Assim, o príncipe pagão percebeu e concluiu que a doutrina espalhada era justa e santa. Ordenou que São João e os demais fossem libertados. Ele voltou para Portugal seguindo ordens, mas seu coração lhe dizia para retornar para a Índia e mesmo passar pelo martírio. E foi assim que aconteceu. Após um tempo, dando seu testemunho em muitos colegas jesuítas, ele retornou à Índia. Foi preso novamente. Em 1693, foi morto. São João de Brito, rogai por nós. Oração para São João de Brito. Faça sua oração com muita fé, repetindo. Senhor, que fortaleceste com invencível constância o Marte São João de Brito, para pregar a fé entre os povos da Índia, concedei-nos por seus méritos e intercessão, que, celebrando a memória do seu triunfo, imitemos os exemplos de sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.